E aí E aí, milho a ferroia na área Tamo aí, começando uma nova trilha Aqui na região Hoje nós não estamos lá no Hard 28 não Tamo longe, hein Acompanha aí, vai estar massa Top 10 Olha lá, bituca Olha lá, não, se não for a 230 não vai não Aí, ó, o velho da areia seca Já, essa aí é a 17 vezes que ele vai tentar Vamos ver agora Agora é capaz dele ir, né, porque É, não, não, nós vamos mandar para o grupo Aí ele vai Aí, o velho da areia seca Na 16 tentativa ele foi Juliano, Marco, velho Vai mandar, hein Ó, entrada da trilha Aí, o velho da areia seca Arregou Vai mandar, 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 mandou Aí, o velho da lancha Vai mandar, hein Ó, brinca, brinca O velho da lancha foi bem Trilha da terceira idade Aí, Juliano, Marco, velho Vai mandar, ó Ó, mole, velho Ó, mole, velho Ó, mole, velho Verra aí Vamos lá.